O evento discute o uso da ultrassonografia avançada para facilitar o diagnóstico de problemas nos músculos e nos ossos, principalmente em atletas. Quem conta mais detalhes sobre este evento é o repórter Giovanni Azara. Esta já é a décima edição da jornada de ultrassonografia musculoesquelética, que reuniu no auditório do CREMEGO diversos profissionais da medicina e de vários países, como Chile e Argentina. O principal assunto na pauta dos médicos é o uso do ultrassom, para facilitar o diagnóstico de problemas musculares e nos ossos, principalmente em atletas. O evento foi organizado pelo doutor Morris José Gomes. A ultrassonografia musculoesquelética é um método que começou nos anos 90. Portanto, é um método relativamente novo e ele proporciona exames de alta qualidade na mãos de médicos bem treinados, que pode baratear o processo de diagnóstico e até mesmo beneficiar em algumas condutas médicas no próprio tratamento. A ultrassonografia é cerca, só para você ter ideia, de 20% do preço de um exame de ressonância magnética. Portanto, para o público de maneira geral, para a população de maneira geral. A programação ainda contou com um debate inusitado entre médicos radiologistas. Olha só, e aqui no Congresso teve uma experiência bastante especial, um debate entre Brasil e Argentina. Isso mesmo. Sei que vocês de casa devem estar se perguntando quem é o brasileiro e quem é o argentino. Isso é facinho de descobrir. Qual é o melhor jogador do mundo? Para mim, eu acho que o Neymar. O Neymar. Qual o melhor jogador de futebol do mundo? Sem dúvida, Messi. A discussão, a rivalidade é só no futebol, né? Aqui o assunto é sério, o assunto é saúde. A muito grata e boa experiência. E nos damos conta que estamos, apesar de não interagir habitualmente, temos conceitos do manejo do deputista de alto rendimento. Nós vemos que hoje a medicina esportiva da América do Sul, especialmente Brasil e Argentina, ela se encontra muito avançada. Nós não devemos nada aos grandes países europeus e americanos que têm grande experiência. Nós temos uma boa experiência aqui e foi muito bom saber que os nossos colegas argentinos são muito bons em medicina esportiva também. Ainda foram expostos diversos aparelhos com o que há de mais moderno na medicina. Uma ótima oportunidade de troca de experiências e especialização para os médicos. Um método que vem, ao longo do tempo, ganhando espaço no meio médico, de maneira geral, em várias especialidades.